A Constitutora União chega em mais um final de implantação e hoje com o nosso diretor de vendas, Roberto, aqui no Goiás, na cidade de Ponta Lina, onde se tem casa modelo, onde tem uma equipe completa de assessoria, onde contamos com aprovação de crédito habitacional muito rápida e o Roberto passou por um treinamento. Eu queria que você falasse um pouco, Roberto, sobre como foi isso, se você se sente mais preparado, se foi importante para você esse treinamento. Olá, tudo bem? Foi muito importante esse treinamento, agora sim eu me sinto mais preparado para atender todos aqui da região. É isso aí, você de Ponta Lina e região conta com o nosso profissional para poder te dar toda a assessoria no entendimento em quitar o lote e construir sua casa própria. E eu queria que você falasse também, Roberto, se você recomenda esse treinamento, se a Constitutora União fez um trabalho de vídeo, drone, câmera, levando mais possibilidade de você apresentar melhor o seu trabalho e de sim agora você está mais apto para poder ajudar famílias a conquistar o sonho da casa própria, afinal, esse é um momento muito importante na vida das famílias e elas precisam estar diante de um ótimo profissional, não é isso? Isso, isso mesmo, o treinamento foi muito importante, foi incrível, é muito bom o que o Alexandre tem me passado. A gente agradece você pela confiança, quero desejar ao Goiás muito sucesso, que você seja muito feliz aqui nessa empreitada e a Constitutora União está sempre à disposição, muito obrigado pelo carinho e vai ser um prazer estar junto com você nessa empreitada. Constitutora União, você sonha, nós realizamos. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON